DJ Menor do Flora e daqui não sei só pra elas Bem-vindo ao Clube da 17 Aonde só toca bruxa Então preste atenção, nove, eu te falo legal Nós fazemos sexo, animal Cê é fruto, caca, pudo, eu sou fruto com pau Cê é fruto, caca, pudo, eu sou fruto com pau Cê é fruto, caca, pudo, eu sou fruto com pau Cê é fruto, caca, pudo, eu sou fruto com pau Cê é fruto, caca, pudo, eu sou fruto com pau Cê é fruto, caca, pudo, eu sou fruto com pau Ela quer o fute do bem, ela quer o pote do mal Ela quer o fute do bem, ela quer o pote do mal Vem por cima e trava a bucetinha no meu pau Vem por cima e trava a bucetinha no meu pau Bocadão, bucadão, vem senta no cavalão Bocadão, bucadão, vem senta no cavalão Toma de cima pra baixo, sequência de pumbadão Toma de cima pra baixo, sequência de pumbadão Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Desculpa, DJ rapidinho de você DJ ganha o filho do ABC Se não conhece, tu vai conhecer DJ menor do Florida, aqui não sei só pra elas Bem-vindo ao Clube da 17 Aonde só toca bruxa Então preste atenção, nove, eu te falo Nós fazemos sexo, animal Você é fruto que a pude, eu sou fruto com o pau Você é fruto que a pude, eu sou fruto com o pau Você é fruto que a pude, eu sou fruto com o pau Ela quer o fog do bem Ela quer o fog do mal Ela quer o fog do bem Ela quer o fog do mal Vem por cima e trava a bucetinha no meu pau Bocadão, bucadão, vem senta no cavalão Bocadão, bucadão, vem senta no cavalão Toma de cima pra baixo, sequência de pumbadão Toma de cima pra baixo, sequência de pumbadão